Já a safra de soja 2024-2025 no Brasil é estimada em quase 170 milhões de toneladas. É um crescimento que vai passar de 11%. A área plantada deve aumentar 1,6% alcançando 46,2 milhões de hectares. A exportação de grãos e produtos da indústria de óleo e de soja continua condicionado a um ritmo moderado de vendas e fixações. Na safra 2024-2025, a área de milho deve ser de 6,3 milhões de hectares, queda de 17,1%. Isso se deve à maior proliferação de pragas, principalmente da cigarrinha e a seca. No Brasil, de 1º de janeiro a 31 de agosto, mais de 131 mil focos de queimadas foram registradas no país, alta de 48%, o mesmo período de 2023. Em agosto, focos de incêndio chegaram a 68 mil, pior resultado desde 2010, com cerca de 90 mil. Até dia 26, cerca de 167 cidades já declararam situação de emergência e mais de 4 milhões de pessoas foram afetadas pelo incêndio. O país vive a pior seca já registrada desde 1950. Cerca de 58% do território brasileiro está sendo afetada, correspondendo a 5 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 58% do território brasileiro está sendo afetada, correspondendo a 5 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 58% do território brasileiro está sendo afetada, correspondendo a 5 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 58% do território brasileiro está sendo afetada, correspondendo a 5 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 58% do território brasileiro está sendo afetada, correspondendo a 5 milhões de quilômetros quadrados.